Com o Aderlan também, bateu o Danilo! Gol do Braga! E o bonito gol de falta do Danilo! Bem cobrado no cantinho, o Ricardo foi lá mas não pegou. Faz o seu segundo gol na Liga. Um pelo gol, sofreu a falta, pegou a bola e disse eu bato. Foi lá, caprichou, perna direita. Empata o jogo, Braga! Danilo assina, assina Danilo que o golaço é seu! Um para o Setúbal, um Braga, William!